E sobre a depressão são várias, tá? Desde um problema estrutural, como é que funciona no cérebro? A gente tem um neurônio que fabrica a substância, então eu falo que é a caixa d'água que você tem pra encher de substâncias, são várias substâncias, então a serotonina te dá a percepção de felicidade e bem-estar. A dopamina te dá a percepção de prazer, de foco, de emoção. O GABA te dá a percepção do relaxamento, né? A glicina te dá também uma percepção do relax, não é um relaxamento tão forte quanto o GABA. A cetilcolina, ela também consegue te manter up ou down. Então são caixas d'água com substâncias que vão te ativar ou não. Você tem que soltar essa substância de uma caixa d'água e você tem que captar em outra pra perceber que aquilo ali tá funcionando. E às vezes a pessoa tem um problema nessa recepção. Então é uma teoria estrutural, problema estrutural. Existe o problema da fabricação da substância, que aí é onde nós temos atuado muito por décadas. As medicações atuam nesse processo de tentar fazer com que sua caixa d'água encha mais, que você gaste menos algumas substâncias e às vezes bloquear a absorção. Não consertar, mas bloquear a absorção. Então são teorias que a gente chama de, o nome é horroroso, monoaminéticas. Mas são teorias relacionadas a aminoácidos. Porque essas substâncias que a gente tem no cérebro... Explica o que é aminoácido. É a pecinha que tem na comida, especialmente nas proteínas. A proteína é feita de um colar de pérolas. Cada proteína, a gente vê aqui o músculo e tudo mais, são colares de pérolas. Cada pérola que constitui, cada fibra muscular aqui que é um colar, é um aminoácido. Então os aminoácidos que você tem que ingerir, você tem nove que são essenciais, que se você não obtiver vai dar problema mesmo, tem que caçar esses aminoácidos. E nós temos outros oito que a gente consegue fabricar. Mas esses aminoácidos do cérebro, os medicamentos todos agem hoje em função disso. De corrigir as possibilidades de erro com esses aminoácidos. E tem outras teorias que vão desde a ativação do cérebro, tem tido novos estudos sobre a utilização de substâncias psicodélicas, para ver se você liga mais estruturas do cérebro, se você consegue resolver os problemas, a psicoterapia. Mas basicamente hoje se trata lidando com aminoácidos. Coma a peça ou não gaste tanto a peça. É isso que se trata. Então quando a Michaela vai lá e lê e procura saber, é uma coisa muito antiga. Você vê, o Jornson, ele é da área, mas ele não envereda para essa área de bioquímica. Ele fala, vou testar, é a fala dele, né? Vou testar, mas sem muita fé. Só que a química é soberana, a bioquímica da máquina que, olha, você não estava consumindo. Quantos de nós não adotamos como prática um pão, uma fatia de presunto, uma fatia de queijo e está dado à refeição da noite? Que é uma coisa que a gente fala muito. A noite era o horário onde nós deveríamos encontrar as melhores caças, para as melhores peças. É por causa, a gente sempre tem esse pensamento ancestral, né? Como que era lá? A gente comia a carne de manhã? Não, eu estava caçando de manhã. Às vezes até o pico da tarde eu estava caçando. Eu não tinha ali no meio-dia a carne. Agora, à noite, meu corpo vai fazer a auto-manutenção. Eu teria que entregar pra ele as melhores peças. Isso vai na contramão de todo aquele discurso de tipo, ah, você tem que tomar um café da manhã como rei e jantar como um mendigo, por exemplo. Na verdade, não vai na contramão no seguinte sentido. Ali não está falando de lanche. Ali está falando de não ter uma feijoada no jantar. Ali está falando de uma salada, uns legumes cozidos e uma carne. Não necessariamente com muitos ingredientes calóricos naquele processo. Mas quando você fala em nutrientes mais ricos, alimentos com mais nutrientes, eles na verdade são low calories, são poucas calorias. Não é muito nutriente, é um vegetal. Sim, e na verdade tem isso que a Pathy falou, que essa é a depressão real. Mas existem também os sintomas depressivos, né? Que na hora que você falou, Arthur, a depressão não tem cura. Quando é depressão, também acredito que possa não ter. Mas tem hora que não é. Tem hora que são sintomas depressivos. Então, para não ficar muito longo, a gente pode citar aqui as que são. O hipotiroidismo, ou seja, a falta de hormônio tiroidiano T3. E não é aquele analisado no TSH e no T4. Porque quando você está analisando, que quase todos pedem o T4 para ver função tiroidiana. Só que o T4 é um hormônio inativo. Ele tem que ir para a periferia, ou seja, para debaixo do pescoço e virar inativo. É como se eu tivesse uma massa de bolo que está crua. Olha que massa linda. Tá, asse. Aí vai ser útil para mim. Porque senão uma massa de bolo não é gostosa. Um bolo é gostoso, né? É funcional. Então, a falta desse T3 pode ensejar justamente em depressão. Em sintomas depressivos. Uma carência de testosterona. Que acontece muito em quem não dorme. Porque o pico de produção de testosterona é à noite também. Ou então, na pessoa muito estressada. Que desvia os produtos de colesterol para formar cortisol. E não usa, então, esses produtos para formar testosterona. Uma pessoa que come pouco. Sim, com os nutrientes. Quanto menos você come. O primeiro sinal do corpo é... Não achamos comida? Vamos diminuir a potência. Deprime o sistema nervoso central, literalmente, né? Puxa o freio de mão. Diminui essa potência. E aí, não vamos trabalhar com 80, 90% de potência. Cai essa potência da máquina para 40. Então, deixa...